A tradição do Natal, a magia do Papai Noel. Entra ano, sai ano e as crianças sempre fiéis à rotina de enviar cartinhas ao simpático velhinho, pedindo aquele presente tão almejado nesse fim de ano. Maria Júlia, você pediu o que o Papai Noel esse ano? Roupa. Uma roupa e uma basqueteira. Uma roupa e um sapato. Você acredita no Papai Noel? Sim. Já ganhou presente no Papai Noel? Já. Você já ganhou presente no Papai Noel? Já. Já. Todo mundo esperando no dia 25 então ganhar mais presente no Papai Noel? Muito presente espero ganhar no Papai Noel. Já viu o Papai Noel esse ano? Não. Mas ele é de verdade? É. E é difícil perder essa tradição quando em todo canto nessa época se ver o velhinho. O Bernardo no colo da vovó ainda não entende direito, mas se depender da dona Val, ele vai ser mais um esperando o presente do velhinho na noite do Natal. Eu sempre deixei meus filhos bem à vontade, entendeu? Por mim ficaria por muito tempo, mas eu acredito que a partir assim dos cinco anos eles já começam a perceber que não é o Papai Noel de fantasia, né? A Laís já tem seis anos, mas continua escrevendo cartinhas para o Papai Noel. Só que ela já vê a história de uma outra forma. Laís, qual o presente que você pediu para o Papai Noel esse ano? Um patinho. E pra você, quem é o Papai Noel? O que que significa? Meu pai. Para ela, a magia já é bem diferente. A mãe já explicou que aquele presente que aparece na noite de Natal vem de alguém mais perto do que se pensa. Deixa, acredita naquela magia, é bom, a criança é bom passar por essa fase de magia, de encantamento, mas eu sempre estou explicando que o Papai Noel é o pai, é a mãe, pra ela ter noção da realidade e até onde vai. Hoje ela já sabe que aquele presente que chega no dia 25 vem do Papai Noel. É do Papai Noel careca, que é o pai, ela já sabe. Toda essa magia que envolve o personagem em Papai Noel, a gente sabe que não passa de um conto e que uma hora ou outra as crianças vão acabar descobrindo a verdade. E aí vai um recado para os pais. Na hora que a criança começar a perguntar sobre a história, é a hora de contar a verdade. É o que explica essa psicóloga com especialidade em crianças. Ela explica que a crença não vai fazer mal ao seu filho e que o processo de desmistificação é a própria criança que dita. As crianças vão passando a descobrir com o tempo, a partir do momento que elas vão amadurecendo, as crianças vão descobrindo isso naturalmente. Então não é prejudicial a crença do Papai Noel. Temos que esperar que ela comece naturalmente a questionar. E aí a gente vai contando. Já com relação ao consumismo por trás do personagem Papai Noel, a criança pode ser poupada. O importante é que elas entendam a sua realidade social, já que algumas recebem presentes mais caros e outras, aqueles mais singelos. Ela vai questionar os pais por que meu presente não é tão bom quanto do meu amigo. E aí nesse momento que os pais vão explicar, filho ou filha, nossa realidade é essa. O Papai Noel esse ano só pode dar esse presente e por aí vai.